Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo eu e o Gui estamos aqui para te mostrar um apartamento dá oi para a galera Gui aí dá oi vamos conhecer um lindo apartamento de três dormitórios abre para nós aí Gui mobiliado decorado aqui na nossa querida Praia de Capão da Canoa gente o apartamento está com uma condição especial de pagamento um lindo apartamento né Gui nós eu lembro ele aqui é muito bonito o apartamento ele tem três banheiros ele tem uma condição muito top para pagar e eu quero te mostrar ele hoje o Gui veio comigo quem não conhece esse é o Guilherme ou Ikawa né Gui vamos mostrar o apartamento para galera hoje vamos lá olha só então gente aqui ó eu acabei de entrar que tem tipo um hall de entrada aqui atrás de mim e aqui a gente tem mais um comparador diferente essa planta né Olha só aqui colocar o espelho aqui fica o disjuntor né nós entramos por ali papel de parede aqui ali fica então tipo uma cristaleira mais um uma planta diferente faz um dente aqui a sala né Nossa sala de jantar aqui a nossa churrasqueira um lustre muito lindo aqui até fiz um tempo dele no começo essa linda sala de estar maravilhosa sala de estar Olha só a gente cabe uma duas três quatro tranquilamente aqui cinco pessoas na sala mais uma mesa aqui com oito oito lugares e o melhor esse apartamento que ele é leste-norte o prédio então ele tem uma posição muito muito privilegiada e é de frente uma das praças mais procuradas aqui do de Capão da Canoa Praça Tiaraju ou a famosa Praça Luterana né essa região de Capão da Canoa é região da gastronomia Avenida Paraguaçu que é ali na frente ó a Avenida Paraguaçu que é a principal aqui onde tem os melhores restaurantes mais nobres da gastronomia aqui do litoral né Gui vou mostrar para o pessoal então como é que funciona aqui como é que é o os detalhes desse apartamento você viu que ele tá nossa churrasqueira né e eu quero te mostrar então os dormitórios mas antes nós vamos mostrar a cozinha Gui vem cá quer mostrar para eles a cozinha ó então pega aí segurei a câmera e vem cá vamos lá pera aí que eu na frente aqui ó olha só Gui de câmera meia agora vamos mostrar a cozinha para eles Gui vem cá olha só aqui é uma cozinha então estilo americana tem duas nós temos aqui duas duas possibilidade tá a cozinha você tem uma espera aqui de pia e aqui do outro lado também tem outra espera de pia então isso facilita bastante quem tá fazendo a comida né pode estar lavando louça aqui ou lavando louça ali vou mostrar para o pessoal aqui ó aqui ó vem cá aqui gente também tem espera de pia tá então fica que nem uma ilha aqui e uma ilha ali e ali que mostra ali ali a área de serviço ó vamos lá conhecer os quartos agora vem cá Gui vamos lá conhecer mostra para o pessoal aqui Gui eu lavava aqui ó esse aqui que é o banheiro sem boxe esse eu lavava beleza só um pouquinho Gui volta aqui é só mostrar um detalhe aqui para o pessoal aqui ó presta para o pai aqui olha só aqui meus caros ó isso aqui é um branco absoluto porcelana a torneira e toda a volta de papel de parede aqui no lavabo muito interessante e aqui madeira MDF meus caros vamos lá olha só vamos lá mostrar então Gui mais para eles olha só então aqui é o quarto onde tem duas camas de solteiro papel de parede nós temos um armário abre o armário devagarinho ali Gui para o pessoal ver o tamanho do armário pode abrir uma porta aí ó bastante espaço lá mostrar outro quarto agora Gui e ali ó ali espera para ar-condicionado split tá bom aqui o nosso banheiro é o homem que serve esse dormitório aqui no meio esse aí Gui já vamos mostrar aí e aqui gente ó é o box chuveiro chuveiro já a gás tá bom esse aí Gui é grande esse armário aí ó essa aqui é uma é uma é um quarto de casal uma cama de casal ali é a espera para o ar-condicionado split o Gui já abriu para nós ali Gui ó pode fechar agora aqui ali espaço bacana ali espelho aqui painel de TV aqui muito lindo bom vou mostrar suíte agora aqui tu quer mostrar suíte para galera aqui ó pega a câmera aqui ó mostra suíte para eles fala para eles fala para o pessoal do canal só não apertar aqui fala o pessoal do canal que é uma bela cama de casal grande né Gui é cama de casal papel de parede ali no fundo ó e aqui o seu armário agora Gui eu vou abrir o armário para ti tá segura assim olha para cá mostra vai lá e olha para cá olha só o armário espaçoso aqui tem algumas sobras ainda de tecido ó foi colocado aqui no no dormitório aqui tem um painel e aqui o banheiro da suíte gente ó gente tô deixando de gravar que ele pediu para gravar isso aí parece que vai e aos poucos ele vai estar interagindo mais comigo aqui então aqui o banheiro da suíte ó aqui também tem é parecido com social o box aqui atrás da porta esse lindo apartamento tem uma condição especial de pagamento meus caros facilidade na compra vamos ver o que tem aqui do lado ó aqui para colocar então a máquina condicionado e aqui do lado gente é uma casa ó então dificilmente vai subir prédio aqui para tirar a sua luz natural negue vamos falar com o pessoal assim ó o valor que você quer saber o valor fala para eles assim ó um milhão e fala de peso um milhão e cento e cento e cinquenta mil condição especial de pagamento bem facilitada gente esse é o vídeo é um vídeo bem simples bem caseiro né é um vídeo que o gui pediu para fazer e agora eu agradeço você é a parte que é o fim né acabou mais esse é o apartamento tem interesse clica aí chama aí vem ver e muito obrigado Deus abençoe seu dia essa semana e tchau galera tchau para galera aqui tem mais até o próximo vídeo